Olá, eu sou Joana do Pilates na Essência. Estamos dando continuidade a nossa sequência de exercícios do Médio Pilates, de acordo com o que está descrito no livro de Joseph Pilates. Hoje a gente vai fazer o The One Leve Circle. Então, traz a perna estendida em direção ao teto, pés em ponta com os dedos alongados para longe e a perna que fica de apoio no chão também. Os joelhos travados, os dois, como se a perna estivesse fazendo força, sempre querendo sair, desencaixar da articulação coxa femoral. Aí a gente vai inspirar iniciando o círculo até a metade dele e vai expirar para completar esse círculo. Nessa intenção de trazer a perna para fora do quadril e ao mesmo tempo com os abdominais oblíquos, vamos fazer uma força de oposição tentando sustentar no chão. Então, inspirando na metade do círculo e expirando na outra metade. Inspirando na metade e expirando na outra metade. Inspirando na metade e expirando na outra metade. E mais uma vez. E aí a gente inverte o sentido do movimento. Inspirando na metade e expirando na outra. Inspirando e expirando. Inspirando o círculo logo, mantendo a perna de base e de suporte fixa no chão. E quatro. E o quinto e último círculo. E relaxa a perna no chão e apoia. Então, cinco círculos no sentido, cinco círculos no oposto. Inspira na metade do desenho do círculo, expira na outra metade. Lembre que a intenção é sempre de crescimento e afastamento das extremidades. Então, a perna que está de apoio, a perna que está em movimento, sempre fazem força. Como se fosse de se encaixar da articulação post femoral. Não pode perder de vista todo o alinhamento de tronco. A ação de imprinte nos abdominais. O alinhamento nos ombros para evitar que a gente crie uma tensão excessiva e role os ombros. Agora, a Aline vai executar o movimento sozinha, sem o meu auxílio. Para que a gente veja a fluidez desse tempo marcado e ritmo que tem nos exercícios do método Pilates. Vamos lá? Vai. Inverte. Isso aí. Inverte. 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 Inverte.